Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo de orientações de como colar os moldes comprados no site, tá bom? A primeira orientação que eu dou para vocês, caso tenham comprado mais de um molde, mais de um tamanho, eu oriento que imprimam um arquivo de cada vez, para ficar mais fácil a organização, para não misturar as folhas aqui, tá certo? Então, de preferência, a impressão de um arquivo de cada vez, ou que separem os arquivos com clipes, ou algum tipo de separação, para ficar mais fácil na hora de colar aqui as folhas somente do molde, tá certo? Então, vamos lá. Primeira orientação para a colagem mesmo. Todas as folhas do arquivo que você imprime, tem essa indicação aqui no cantinho, nos cantos da folha, ó, nos cantos da folha aqui serão colados, tá? Então, a sequência para colar. Vocês vão observar, este arquivo que eu estou usando aqui de exemplo é um maiô, e ele saiu seis folhas da impressão. Então, vamos lá, que lugar vocês vão encontrar essa indicação? Aqui eu tenho seis folhas, em cada folha tem essa indicação que eu mostrei aqui. Vocês vão observar o segundo número, ó, veja bem, aqui tem dois e aqui tem um. Vocês vão observar sempre o segundo número, tá certo? Nesse caso, um. A minha câmera está bem esquisita aqui, mas vocês estão enxergando, né? Número um. Então, vamos lá. Essa folha tem o número um, vou colocar ela aqui. E essa folha tem o número um. O segundo número é um, certo? Isso quer dizer que essa aqui é a primeira fileira da colagem, tá? Eu vou deixá-las assim, ó. Já dá para entender que aqui ela vai encaixar uma na outra. Mas, tudo bem, vamos lá. Primeira fileira. Agora, eu vou pegar essa folha aqui, ela tem o número dois. O segundo número, tá? Dá 2,2. Mas vocês observem só o segundo. O segundo é dois. Isso quer dizer que é a segunda fileira da colagem. Então, eu vou colocar aqui. Essa aqui também é dois. Então, eu vou colocar aqui. Primeira fileira, segunda fileira. As outras duas folhas estão com o número três. Significa que é a terceira fileira. As duas folhas estão com três, tá? Então, eu coloquei elas aqui, ó. Então, este maior, ele tem três fileiras para colagem. E tem só duas folhas em cada fileira. Mas, isso não faz diferença. Se tiver dez folhas, quinze folhas, tá? Vocês vão colocar todas as folhas 1 na primeira fileira. Todas as folhas 2 na segunda fileira. Todas as folhas 3, 4, 5 e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Próximo passo. Para fazer a colagem, eu costumo fazer assim. Esse cantinho aqui, ele indica aonde você precisa cortar a margem para que possa encaixar corretamente na parte da outra folha, certo? Então, eu gosto de fazer o seguinte. Eu pego, eu marco os cantinhos aqui, ó. Dessa primeira folha. E eu marco o cantinho da outra folha. Faço a margem aqui. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês podem recortar as duas margens. Cortei a margem toda, tá? A marcação, ela fica bem aqui no cantinho. Eu risco com o lápis bem em cima dele, até no outro do outro lado. Certo? Agora, eu vou cortar esse aqui também para dar o exemplo. Mas, eu faço... Tem duas maneiras de fazer, né? Eu gosto mais da segunda maneira que eu vou passar. Corte aqui, pronto. Então, essas duas folhas, elas precisam ser encaixadas assim, ó. Uma do lado da outra, depois de cortada as margens, certo? Eu vou colocar um durex aqui, para poder colar as folhas. Assim, certo? Eu vou fazer na outra folha, a outra maneira que eu gosto de fazer. Eu acho mais fácil assim, ó. Depois de riscar a margem, eu gosto de cortar só um lado, né? Vocês fazem os dois riscos aqui, se precisar. Senão, já podem fazer direto, que nem eu estou fazendo. E aí, eu vou cortar esse lado aqui, certo? Em vez de cortar esse lado também e colar com durex, eu deixo essa margem aqui. Pode estar riscada para ficar mais fácil. E aí, eu encaixo a folha nesse canto e nesse canto sobrepondo. Vocês podem ver que a linha do molde já permanece, já fica contínua, né? Então, eu gosto de fazer assim. E aí, ao sobrepor, eu passo... Eu colo com cola. Eu acho que fica mais fácil. A gente sobrepõe exatamente naquela margem que você vai riscar antes para ficar mais fácil. Certo? Ó. Depois de sobrepor, o canto fica perfeitinho aqui, ó. Certo? Então, tá. E aí, essa é a segunda fileira. Agora, eu vou fazer a última. Vou cortar o lado de cá. E vou colar em cima desse. Encaixando exatamente a margem aqui na outra margem. Certo? E observando, né? Se a linha do molde fica contínua aqui, encaixando certinho. Tanto as linhas, quanto as letras, as referências aqui dentro, tá? Então, pronto. Agora, eu tenho as três fileiras coladas. Então, eu vou colar agora uma fileira na outra. Eu vou fazer dessa mesma maneira que eu tô fazendo, mas... Vocês podem fazer com o durex. Podem fazer riscando, ó. Aqui, eu tenho um canto aqui. Um canto, uma indicação aqui no meio da colagem. E uma indicação aqui no outro canto. Então, eu vou marcar as três agora. Gente, marca aqui. Aí, eu vou cortar. Eu vou cortar essa daqui. Então, ó. Tanto faz qual você vai cortar, tá? Você só vai cortar um lado e sobrepor no outro lado. Ou você pode cortar os dois lados e colocar uma folha do lado da outra e colar o durex igual ali. Então, aqui tá a minha margem. Ó, fiz a margem pra ficar mais fácil. E agora, eu vou encaixar essa folha exatamente no risco aqui, ó. Certo? Exatamente aqui, ó. E a mesma coisa eu vou fazer com essa parte de cima. Vou cortar aqui e encaixar exatamente nesse daqui. E aí, vocês vão observar que todas as linhas encaixam, as linhas ficam contínuas. Outra orientação que eu indico lá, já no e-mail, pra observar. Esse quadradinho aqui, quando vocês seguirem as orientações de impressão, colocar a escala certinho. Esse quadradinho, ele precisa ter exatamente 3 centímetros. Vejam. Ó. Ixi, minha régua é preta. Aqui, ó. Exatamente 3 centímetros. Isso quer dizer que o tamanho do molde, o tamanho da impressão está correto. Na medida padrão que ele precisa ficar. Tá bom? Então, é isso, gente. Não tem segredo. Assim, o importante, que eu sempre oriento vocês e as clientes todas, é pra ficar mais fácil. É melhor que se imprimam o arquivo de cada vez. Porque depois misturam todas as folhas e fica difícil de separar. Espero que eu tenha clareado aí a mente de vocês, de como colar isso daqui. Se tiver mais alguma dúvida, podem me chamar lá nos contatos, no WhatsApp, no e-mail, que eu respondo todo mundo. Tá bom? Tá bom?